Ideias são como epidemias. Por que algumas viralizam e outras não? E o que podemos aprender com o vírus? Existem três elementos para uma epidemia viralizar. O primeiro, o comportamento das pessoas que transmitem o vírus. O segundo, o poder do vírus. Quanto tempo ele leva para morrer? E o terceiro, o ambiente que o vírus se propaga. Como ele é transmitido? Mas como tudo isso tem a ver com ideias? Tudo. Para sua ideia viralizar, ela precisa cair em algumas pessoas-chave. Primeiro, os comunicadores. São aquelas pessoas que conhecem muitas pessoas. São sociais e empolgados. Eles irão espalhar a sua ideia. Depois, é preciso achar os experts. São aquelas pessoas que todos procuram para ter uma opinião. Eles acumulam conhecimento e gostam de ajudar e ensinar. E eles influenciam pessoas. E o terceiro, são vendedores. São aqueles que conseguem argumentar muito bem e convencer os indecisos, gerando um movimento muito maior. Foque em transmitir as suas ideias para esses três tipos de pessoas. Como você está buscando os eleitos certos? O segundo elemento é o conteúdo da mensagem. Deve falar a mesma língua do público. Um exemplo foi a tentativa de aumentar a vacinação do tétano na Universidade de Whale. Tentaram colocar uma mensagem de medo e nada. Tentaram colocar mensagens de prós e contras da vacina e nada. Somente quando eles mostraram o mapa do posto de saúde e os horários da vacinação é que funcionou. E por quê? Porque as pessoas só tomam ações se conseguirem encaixar as informações no dia a dia delas. Como você coloca a sua ideia no dia a dia do seu público? E o terceiro elemento é o contexto. Somos extremamente sensíveis à mudança no ambiente. Georgia Sadler tentou conscientizar as mulheres sobre o câncer de mama. Depois de várias tentativas sem sucesso, após os seminários nas igrejas, resolveu mudar o contexto. E foi para onde a informação era mais informal e mais eficiente. Os salões de beleza. Destruiu as cabeleireiras e manicures sobre o tema e teve um sucesso muito maior. Porque o contexto gerava confiança. E o que o seu ambiente favorece é a absorção das suas ideias. A influência do meio e das pessoas que nos cercam é gigantesca. Por isso, foque nos três elementos se quiser viralizar. E o que o seu ambiente se quiser viralizar. E o seu ambiente se quiser viralizar.